São de um veludo as palavras Daquele que finge que ama Ao desengano levo a vida Ai, sorte a mim já não me chama Vida tão só Vida tão estranha Meu coração tão maltratado Já nem chorar Me traz consolo Esta é uma só triste fardo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL